Olá a todos que nos acompanham. Em Machado, vêm sendo realizadas ações preventivas. A Polícia Militar realizou a Operação Protetores. Nela foi feito um mandado de busca e apreensão no bairro Jardim Nova Machado. Um casal foi preso por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Nas buscas, foi encontrado um revólver de calibre .38, 5 munições, 6 celulares, 2 rádios de comunicação, 3 porções de substância semelhante à cocaína, 186 pinos, 105 reais, diversos envelopes utilizados para comercialização de drogas, 1 de chavador e 35 maços de papel de seda. Em Alfenas, a Câmara Municipal criou uma comissão especial para fiscalizar as doações de terrenos que são feitas da Prefeitura para empresários. O objetivo dessa comissão é averiguar o andamento dessas doações e o cumprimento de prazos. A duração dessa comissão é de dois anos. Após esse período, é realizada uma nova reunião em plenário e decidido pela Presidência da Câmara. A CEMIG vem utilizando drones para verificação de redes elétricas. A nossa parceira, TV Princesa, entrevistou Erlon José de Oliveira, que é técnico de manutenção da CEMIG. A CEMIG, há três anos, já vem fazendo alguns testes, alguns experimentos com o uso da tecnologia do drone. E a gente espera, com o uso dessa tecnologia, agilizar as inspeções e ter uma maior qualidade de imagens, já que a imagem é em alta definição e a gente consegue observar por cima das estruturas. São mais de 10 mil quilômetros de redes em todo o sul de Minas e, com certeza, o ganho de agilidade de tempo nessas inspeções, nesse mapeamento, vai ser muito grande. Nós temos uma empresa terceirizada que faz todo o serviço para a gente. São seis equipes com dois inspetores, tiveram todo o tipo de treinamento, autorização da ANAC, órgãos competentes para realizar o serviço. As imagens são todas georreferenciadas em alta definição. Assim que eles fazem as inspeções, tem um escritório central, eles digitam e as inspeções caem para a gente aqui programar a execução dos serviços. Essa classificação é por emergência, por tipo de estrutura que está sendo inspecionada. Nós podemos resolver tanto na hora quanto programar para 30 e 60 dias.